Incrível, 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 incrível o que está acontecendo. Já não pode falar, já não pode. Agora você já não pode falar. Você falar o que você acha, não é nem acusar. É o que você acha hoje, você já está correndo risco. Imagina depois dessa tal PL aí. O que vai acontecer com o nosso país, né? Imagina, PS é a julgação que pode caçar Teltan Dallion. Não sei dizer direito se é assim o nome dele. Mas é um absurdo, né? A gente vê pessoal do lado da esquerda fazendo e desfazendo, fazendo o que querem e nada acontece. E do lado da direita não pode fazer nada que já corre o risco de ser caçado. Esse é o país que nós vivemos e é a liberdade em que os esquerdistas, os canhotos, ficou o tempo todo falando que não ia ter esse negócio de dita, né? Isso aí é coisa de doido, que vocês estão ficando malucos, que isso, que aquilo. Tá aí, tá acontecendo. Só que os bocós ainda acham isso certo, né? Eles são tão bocós, né? Que eles acham que isso é o correto a se fazer, é o certo. É, eles falam, não, tem que fazer isso mesmo porque eles passaram do limite. Do mesmo limite do vídeo anterior que eu postei aí pra vocês verem, né? É, o esquerdista sendo jantado, sendo calado a todo momento porque ele não sabia dar as informações corretas e ele tinha que ser cortado pro outro rapaz lá dar as informações corretas. Porque eles não têm, eles só têm um grupinho, eles acusam a gente o tempo inteiro de ter o grupinho do WhatsApp. Mas, na verdade, quem tem é eles. A informação deles vem de um grupo secreto e não de sites e jornalistas que estão compromissados com a verdade, deputados e senadores também, né? Que mostram a verdade, que te dá o direito de pesquisar. Falaram, ó, você quer descobrir se isso é verdade ou não? Vai em tal fonte, vai em tal lugar, compara aí várias fontes pra você ver se é ou não é real tudo isso que a gente tá falando. E tudo isso que está acontecendo. Vou estar encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.